Olha, tô aqui diretamente da casa do 0-1 aqui, fenômeno, acabei de chegar de Israel, vim pro desafio aqui, ó. E já tomou porrada! Tá! Perdi! Já tava valendo postagem, Jéva já foi, papel já foi. Mesa do Tecball aqui, ó. Vem de ver, vem de ver, vem de ver mais gente. Quero a forra, Ronaldo, tamo junto.